No próximo capítulo de Amor Perfeito, após Gilda convocar Orlando pra uma dança, Maré não vai se segurar de tantos ciúmes, fazendo com que a mocinha prometa acabar com Gilda de uma vez por todas. Além disso, Orlando e sua amada vão seguir a vilã até uma casa secreta, onde a Megera vai aparecer com uma família jamais vista antes na trama, fazendo com que Maré apronte um verdadeiro barraco com Gilda querendo explicações. E para finalizar, a mocinha acabará fazendo as pazes com Lívia, pedindo para ter uma conversa a sós com Tobias. Porém o garoto vai dizer algo que deixará Maré assustada, não acreditando que aquilo seja real. O que está achando de Orlando até agora na novela? Está gostando do personagem? Deixe nos comentários a sua opinião. Se possível, me diga também de que cidade está assistindo Amor Perfeito. Considere deixar seu like no vídeo, ajuda muito a gente. Tudo começa logo após Gilda se aproximar de Orlando, chamando ele pra uma dança. O rapaz que é bem esperto, e por enquanto solteiro também, vai aproveitar a chance de dançar com Gilda. Acreditando que conseguirá tirar alguma informação da vilã sobre o seu filho perdido. O problema é que Maré verá a dança dos dois, deixando a mocinha com bastante ciúmes da cena. Já que ela mesma sabe que não está dando chances para Orlando se aproximar dela, acreditando que pode perder o seu grande amor. Se lembrando de todos os momentos bons que ela teve ao lado de seu amado. Porém enquanto a mocinha se incomoda bastante com o momento. Eis que ela será interrompida por Gaspar, já que seu ex-noivo acredita que ainda tem chances de conseguir seduzi-la. Ele diz. Acho que o moço já achou o par dele, né? É uma pena mesmo. A Gilda é uma mulher cheia de experiência. Tenho certeza que o médico não vai tirá-la da cabeça tão cedo. Maré responde. Eu e o Orlando não temos nada. Não ligo pra o que ele faz ou deixa de fazer. Ele só está aqui pra me ajudar a encontrar o meu filho. Gaspar fala. Com certeza é só por isso. Mas enfim. Uma moça como você não deveria ficar sozinha. Acho que causaria uma má impressão no meio de todos esses convidados ilustres. O que acha de dançar comigo? Porém ela responde. Eu não vou dançar com você. Desde o dia que você ficou omisso na minha prisão. Eu perdi totalmente o respeito que tinha por você. Coloque uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. A gente nunca mais ficará juntos. E só íamos nos casar no passado por conta dos interesses do meu pai. Saindo de cena e deixando Gaspar revoltado ao ser desprezado por ela. Mal sabendo Maré que ele se encontra às escondidas com Gilda. E que foi ele mesmo quem trouxe a megera pra São Jacinto. De volta a Orlando e Gilda. O pai de Marcelino diz. Nós sabemos que você está escondendo um segredo da gente. Eu conheci muitas pessoas como você fora do Brasil. Fazem de tudo pra conseguir sair em vantagem das pessoas mais inocentes. Gilda responde. Eu não faço ideia do que você esteja falando. Podemos focar na dança? Não gostei da forma que falou comigo. Você mal me conhece. Se você deixar eu posso te mostrar que sou muito diferente do que a Maré acha. Tentando seduzir Orlando a todo custo. Porém o médico de fato é apaixonado por Maré. Fazendo com que o truque de Gilda não funcione com Orlando. Ele responde. Por que você não diz logo onde o nosso filho está? Eu até entendo você ter uma briga com a Maré. Você tem os seus interesses bastante questionáveis. Mas o que adianta tirar o nosso filho? Você não ganha nada com isso. Você faz essas maldades só porque gosta? Ela revela. É aí que você se engana. Eu sou uma boa pessoa. A sua namoradinha que não é. E logo vai ficar provado o crime que ela cometeu contra o Leonel. Se eu fosse você Orlando. Abreria os olhos com essa família. Eles não são tão bons assim. Agora se me permitir. Tenho que sair. Perdi a vontade de dançar depois dessas suas acusações. Preciso fazer uma visita a um casal amigo meu. Eles estão tendo problemas com o filho. E prometi dar uma passada lá. Fazendo com que a vilã saia de cena. Deixando Orlando assustado com as palavras dela. Já que o rapaz se lembrará do que seu pai disse anos atrás sobre a família de Maré. Onde ele afirmou com todas as letras que essa família não presta. Mas Orlando decidirá deixar isso de lado por enquanto. Focando em encontrar o seu filho perdido. E o plano de Gilda dará super certo. Deixando Orlando curioso sobre essa família que a Megera está indo visitar. Orlando então corre até Maré. Ele diz. A gente precisa sair daqui agora mesmo. Maré se assusta e fala. O que aconteceu? Por que está tão eufórico? Ele responde. Eu acho que descobri uma coisa. A Gilda está indo agora mesmo visitar uma família. Parece que eles estão tendo problemas com o filho doente. A mocinha se assusta e fala. Você acha que pode ser o nosso filho? Se a gente pensar bem. A Gilda não faria caridade à toa. Talvez essa criança de fato possa ser a nossa. Fazendo com que os dois decidam correr atrás de Gilda pra ver o que está acontecendo. Mal sabendo eles que não vai passar de uma grande tramóia feita por ela. Porém enquanto os dois estiverem prestes a deixar o local. Eles vão ver Júlio dançando com Sônia. E para a surpresa deles. O rapaz vai dar um beijão na mocinha. Orlando diz. Então quer dizer que o Júlio está com ela agora? Que coisa mais interessante. O que você acha disso? Maré fala. Eu acho muito bom. O Júlio é um homem de ouro. Existem poucas pessoas tão boas quanto ele. Tudo que acontecer de bom na vida dele. Vou ficar feliz. Deixando Orlando satisfeito com as palavras de sua amada. Ficando claro que Maré realmente não tem sentimentos por ele. Acreditando que o seu caminho está livre para se aproximar dela de uma vez por todas. E Gilda também vai ver uma cena interessante antes de ir visitar a tal família. Já que ela pega o exato momento onde Romeu entrega uma carta para Érico. Deixando a Megera bastante intrigada com a situação. Fazendo com que ela veja mais uma vez que tem alguma coisa rolando entre os dois. Guardando esse segredo para usar contra Érico em um futuro não tão distante. A partir disso, Gilda vai correr até a família. Sendo perseguida por Orlando e Maré. Na cena seguinte a Megera vai aparecer ao lado dessa família. Fingindo que está cuidando deles. Maré então não vai se segurar ao ver a cena. Acreditando que de fato seja Ângelo. Ela então vai invadir o local. Dando um grande susto em todo mundo. Inclusive em Orlando. Ela diz. Então esse é o meu filho? Sua canalha me entregue ele. O casal então vai fingir e ficarão ao lado de Gilda. Já que tudo aquilo não passa de uma grande armação da vilã. Ela diz. Você está ficando louca? Essa mulher pariu essa criança, não é mesmo? A mãe então balança a cabeça confirmando. Maré responde. Não se faça de cínica Gilda. Dessa vez a gente te pegou no flagra. Quantos anos ele tem? Gilda diz. Ele tem 10 anos. O que vocês estão fazendo aqui? Por que me seguiu Orlando? Ele diz. Me desculpe Gilda. Eu achei que essa criança poderia ser a nossa. Não foi nossa intenção assustar vocês. A vilã fala. Vocês estão descontrolados. Não pode ver uma criança que já acham que é a sua. Saiam daqui agora mesmo. Não estão vendo o constrangimento dessa família? Fazendo com que a ficha de Maré caia no mesmo instante. Percebendo que aquilo foi tudo arquitetado por Gilda na mais pura maldade. O casal então sai do local constrangidos. Logo em seguida, Gilda dará dinheiro ao casal e à criança. Mostrando que toda aquela situação foi forjada por ela. Justamente para fazer Maré sofrer. Deixando claro que a vilã tem intenções de fazer mal à mocinha. Porém o que é dela já está guardado. E que não vai demorar muito pra Gilda ter o seu castigo. No dia seguinte, com as coisas mais tranquilas. Maré vai decidir ir atrás de Lívia. Já que a mocinha quer se resolver com a esposa de Albuquerque. Pedindo ainda pra ter uma conversa com Tobias. Lívia diz. O que está fazendo aqui? Já não basta todo o sofrimento que causou a minha família? Maré responde. Eu gostaria de começar pedindo desculpas por tudo que aconteceu entre a gente. De fato não foi a escolha certa falar com você daquela forma. Ainda mais depois de você cuidar do Tobias por todos esses anos. Eu também me desesperei ao saber que ele pode ser o meu filho. Então quero que seja diferente dessa vez. Você nunca vai deixar de ser a mãe dele. Está me ouvindo? Você mais do que todo mundo tem o direito de ficar com essa criança. Mesmo que isso me machuque muito. Tudo que eu quero, é que você me dê a chance de conhecer o meu filho. De conseguir me aproximar do Tobias de uma forma bastante sutil. Eu acho que tenho o direito de conhecer ele, sabe? Existem muitos indícios de que ele pode ser o meu filho de verdade. Lívia responde. Eu também quero me desculpar com a forma que falei com você. No momento eu só senti a minha dor e não prestei atenção na sua. Deve ser horroroso ter o filho arrancado de seus braços. Então você deve saber como eu me senti quando você disse que poderia ser a mãe dele. Você pode sim conversar com o Tobias. E logo a gente vê como vamos prosseguir com essa história. Veremos se você é mesmo a mãe biológica ou não. Deixando Maré animada com essa história. Mas eis que ao se encontrar com Tobias, a situação vai ser bem diferente do que a mocinha está esperando. Já que o garoto simplesmente vai destratar ela. Tobias diz. Eu não quero falar com você. Meu pai disse que você é uma louca que está querendo me roubar. Você não é a minha mãe. Meus pais sempre foram o Albuquerque e a Lívia. Faça o favor e vá embora da minha casa agora mesmo. Eu te odeio. Deixando Maré arrasada com as palavras do garoto. Já que não estava esperando uma rejeição tão grande vinda dele. Já em um futuro não tão distante na novela. Orlando e Maré vão acreditar que de fato seu filho perdeu a vida no passado. Deixando os dois com o coração destruído. Mas eis que uma cena bastante inusitada vai acontecer com os dois. O rapaz se aproxima de sua amada e diz. Bom, infelizmente não tivemos a notícia que queríamos. Acho que isso marca a nossa separação. Eu estava disposto a ficar em São Jacinto e estar ao seu lado. Antes mesmo de saber sobre o nosso filho, eu já havia voltado na intenção de ficar com você. Mas estou partindo. Vou conseguir um emprego em outro lugar e vou te deixar em paz. Adeus Maré, foi muito bom enquanto durou. Mas eis que a mocinha vai ficar bastante mexida com as palavras de Orlando. Já que ela tem um grande amor por ele também. A mãe de Marcelino diz. Por favor, não vá embora Orlando. Fique aqui comigo. A sua presença vai me ajudar a superar essa dor do meu filho. Ele responde. Me desculpe Maré. Eu também estou sofrendo muito. E vai ser ainda pior ficar aqui. Já que viver ao seu lado sem poder te tocar, seria demais pra mim. Você sabe muito bem que eu te amo. Maré então vai deixar todo o seu medo de lado e vai falar. Fique por favor. Eu também te amo. Dando um beijão no médico logo em seguida. Ele pergunta. Então quer dizer que você mudou de ideia? A gente vai poder ficar juntos? Ela responde. Não tem por que a gente ficar se escondendo. Fomos feitos um para o outro. Se não fosse amor de verdade, os anos passariam e a gente acabaria se esquecendo. Mas foi só o contrário que aconteceu. Eu sofria todo santo dia por não ter ficado com você. Fazendo assim com que a partir disso, Orlando e Maré retomem o relacionamento que tiveram no passado. Deixando todos animados com esse amor. Porém mesmo estando juntos. O sofrimento da perda de seu filho não vai deixar os dois em paz. Fazendo com que o sofrimento continue muito por ali. Mas eis que Marcelino estará sabendo da história da mocinha. Já que Maré realmente acredita que seu filho acabou partindo no passado. O garoto então vai aparecer com um bolo pra ela. Tentando animar a mocinha pelo menos um pouco. Fazendo com que os três comam o bolo e deem boas risadas. Mal sabendo eles que Marcelino de fato é o seu filho perdido. Mas eis que esse momento vai ficar ainda mais intrigante. Já que Gilda vai aparecer de fundo. Vendo a diversão dos três. Fazendo até mesmo com que a megera fique mexida ao ver a família super bem. Se lembrando ainda de tudo de mal que fez para Maré. E que ela tirou bons anos de vida da mocinha. Mas eis que a amada de Orlando vai ver Gilda observando eles. Fazendo com que a megera saia de cena. Um pouco mais tarde. Maré vai aparecer para falar com ela. A mocinha diz. O que você estava fazendo lá? Ficou parada olhando a gente sem dizer nada. Você estava querendo o bolo? Podia ter pedido um pedaço. A vilã ainda um pouco mexida. Irá dizer. Sabe o principal motivo de eu ter feito tantas buscas pelo seu filho no passado? Foi porque eu também perdi o meu. Deixando Maré em choque com as palavras dela. Descobrindo que Gilda teve o mesmo problema que ela. A vilã ainda diz. Na época eu estava com ódio imenso de você. E ainda estou. Já que eu ainda acredito que você matou o meu marido. Mas eu queria muito encontrar aquela criança para preencher a dor que eu estava sentindo. Eu sei bem como é perder um filho. Fazendo com que as duas se aproximem de uma forma jamais vista antes. Mostrando que Gilda tem pelo menos um pouco de humanidade nesse coração cheio de maldades dela. O que está achando de amor perfeito até aqui? Deixe nos comentários a sua opinião. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí E aí Amém.